PODE ME CHAMAR DE HOTS DAI ROLA ESSA VELOCIDADE EU TOUTU NUNJA QUE COMO A METADE MANO EU SOU O HOTS CAI EU QUE MANDO NA CIDADE DEUS INVEJOSO SÃO PASSA VONTADE ROLA ESSE SIMBOLO NA MINHAS COSTAS YEAH YEAH TAMMA MILHÃO E A CUSHINA GOSTA YEAH YEAH MÚSICA 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 Aqui deixei no live, vocês tá ligado? O Tecivão aqui, quando pode, ele traz esses codiguinhos Pra vocês, tá ligado? Então esse like é muito importante Lembrando, cara, que se você não sabe Tá tendo um desafio aqui no canal Que é o seguinte, ó, 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 presta atenção Porque o desafio é bala, moleque O desafio é o seguinte, mano, se a gente conseguir chegar A 50 mil inscritos Antes do mês que vem No caso, tipo, antes do Mês de maio acabar, no caso Mês que vem, até o mês que vem, até o final De 31 do mês que vem, eu vou comprar Uma katana do Sasuke da vida real Sim, mano, esse é o desafio que tamo aqui no canal Então, cara, se inscreve aí, compartilha Porque, mano, assim que a gente bater 50 mil inscritos, eu vou comprar uma espada De verdade do Sasuke Aqui, e vou fazer uma unboxing pra vocês, beleza? Então se inscreve, e também ajuda muito o canal Se não quer o likeãozão e assistindo todos os vídeos, ok? E bom, como eu disse, código de novo pra vocês Então, haha, só bora Dar esses spins, né, moleque? Vamos lá em Travel, bora voltar lá pro MyMenure, e cara Cara, cara, cara Depois eu consegui pegar a Spin A Spin Storage Spin Storage Eu gosto de falar Spin Bag, né? Porque vão ser mochilas de spins Porque aí, querendo não Com essa Spin Bag Minha quantidade de spins aumentou Que pra quem não sabe Quando eu compro essa Spin Bag O limite De uma pessoa Normal, comum lá É 500 spins Só que com essa Spin Bag Eu posso rodar até mil spins, né? Eu posso rodar até mil spins Isso é uma parada bem interessante, mano Beleza Tamo aqui no Shino Lifezinho Basicão MyMenu E só bora rodar esses códigos novos, mano Eu nem vi quantos spins Quantos spins que eu tenho aqui Porque, velho Eu só tô juntando Só tô juntando Entra aqui Tô juntando Ok Eu peguei os Eu peguei todos os spins, ok? Eu tô com quantos spins? 560 spins, moleque Tamo juntando Daqui a pouco Tamo com milzão spins aí Do nosso inventário, moleque Então, beleza Na questão das Bodeline Eu não consegui pegar Nenhuma outra Muito interessante, né? Eu queria ter pegado a Raio Rojo Porém, ainda não demos sorte Mas, bom O código que a gente tem hoje É o código chamado Habit no Jutsu Que ele é um código de 890k likes, né? No caso, sempre vocês não sabem Eles sempre deixam uma meta Que é o seguinte Tem as metas aqui E essas metas aqui Eles vão liberando spin pra gente Então, no caso Quando bate 910k Quando bate, no caso, 890k Eles foram liberar agora O código de 90k E se bater 910k Eles vão liberar O outro código de 90k Basicamente É isso, tá ligado? Então, bom Códigozão é isso aqui Brabo Ok Sem enrolação Só porque Sem enrolação Vai papum Código Na tela de vocês Então, não esquece de escrever Sete no jeito que tá aqui Porque senão Você não vai conseguir Rodar seus spins, ok? R-A-B-B-I-T-N-O-Jutsu Ok? Tudo certinho Bonitinho Pra dar certo E, cara Aqui no canal É falando da seguinte forma Moleque Você vai conseguir pegar Uma Gankai boa Hoje, mano Mano Você tava naquele dia Tipo, cara Não conseguiu pegar nada bom Não, não tava Vindo nada bom Não vem ser Pensemista aqui no canal, não Não vem ser Pensemista, não Hoje, moleque Confia Confia que hoje Tu vai pegar uma coisa Braba, mano É assim que funciona Porque, tá ligado? É o seguinte, mano Se você não pegar uma coisa boa Você me avisa Porque eu excluo meu canal Isso Mano O basicamente Desde que eu iniciei meu canal É assim, mano Não pegou nenhuma Gankai boa Me fala que eu excluo meu canal Porque eu tô garantindo Que você vai pegar uma coisa boa, mano Eu tô garantindo, tá ligado? É por isso que meu canal Tá até hoje intacto, né? Nunca foi excluído Porque toda vez que eu uso esse código Consegue pegar uma coisa boa, né? Meu querido Então, tamo junto, ok? Então, com esse códigozão aqui A gente vai conseguir aqui Bastante spin 90 spins Que agora eu vou passar 150 Tamo perto Tamo perto dos mil spins Pé dos mil spins Tá ligado, né? Rodada de mil spins, cara Então, ó Vou dar uma rodada aqui Ver se eu consigo alguma coisa boa Porque Sempre tem essa diferença O raio roxo, né? Que é uma que eu tava querendo Há bastante tempo, na real E até agora não veio Mas, cara Pra mim, ter a cagada De conseguir pegar o raio roxo Que no caso é a do 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 Kakashi Sensei Rata que Senpai É difícil É difícil Porque Cara Eu lembro que na época É a Eternal Tava sendo o maior sacrifício Pra me pegar, né? Agora o raio roxo Tá sendo bem mais complicado Do que a Eternal, velho Sério A raio roxo Tá vindo bem mais chata Pra me pegar Porque ela não vem de jeito nenhum Ela não vem de jeito nenhum, mano Eu rodo, rodo, rodo Spin Mas ela nunca, velho A bichinha não quer eu, né? Ela não me quer Eu quero ela Mas ela nunca me quer Até parece Que é que nem, né? Quando eu vou ficar com a menina Eu Quero a menina Mas ela não me quer É complicado, mano Complicado a situação Cê é louco, velho É doideira É triste, rapaziada Vamos ver Nossa, mano Cara Dá até uma tristeza Rodar esses spins Porque eu sei que não vem Uma coisa boa Eu sei que não vem Uma coisa boa Eu vou estar aqui Rodando de besta Perdendo meus spins E o que eu posso fazer É o que? Simplesmente juntar Né? Juntar os spins Pra quando eu pegar Mil spins Rodar Pou! Mil spins, moleque Mas prepara Que vai ter esse vídeo ainda Você prepara Que vai ter esse vídeo ainda Rodando mil spins, moleque Você prepara Que vai ter Mas vai ter esse vídeozão aqui Ok? E bom, o Shino Life Ele saiu em outros códigos Que aliás Foram códigos que saíram Na atualização do Shino Life Quando atualizou Que se eu me engano Foi no sábado Então tem dois novos códigos Que caso você não usou São códigos que saíram no sábado Na atualização Então já são códigos Que bastante gente já usou Então tem esse primeiro código Que eu mostrei pra vocês Que sim, esse é um novo código Ok? Porém, esse código Que caso alguém não usou Acho que vai estar ajudando Muita gente que não viu O vídeo lá Onde eu mostro esse código Beleza? Então, tá aqui Esse aqui é o código Que eu não vou conseguir usar Porque eu já usei Tá ligado? Ele dá 45 spin Então, cara Se você não quer perder Código novo Vídeo novo Aqui todo dia Mano, se inscreve no canal Que é muito importante Porque você não perde Tá ligado? Porque se você tivesse inscrito Você estaria sabendo Que esses códigos saíram Entendeu? Entendeu? Então esse aqui é o Underdog Beleza Por que a gente tem um cachorro ali? Não sei Não faço ideia A gente não critica A gente só agradece Porque tem spin novo, né? A gente não critica Não fala nada Só agradece Porque tem spin, ok? Então um dos códigos novos É esse aqui Underdog E o outro Mano, o outro é mais incrível ainda O outro é mais incrível ainda Bacon Bread Por que Bacon Bread? Só o Shindon Life sabe Mas como eu disse A gente não reclama A gente só agradece, mano Então basicamente Nesses códigos A gente tem 45 spins E 45 spins E matematicamente Você contando Você vai ter esses spins Que você pensa Exatamente Que você é bom de matemática, né? Eu não vou falar a resposta Pra você Pra você Que você é bom de matemática Então você não precisa nem saber, né? No caso 45 mais 45 Faz a conta aí Tá ligado? Você é bom de matemática Eu que sou ruim Na verdade Não quero fazer o cálculo Mas enfim Então mano Esses foram os códigos, ok? Espero muito ajudar De vocês Lembrando Mano Se inscreve Porque tu vai Tá perdendo aí Tá ligado Quando sai código novo E também Pro desafio Que a gente tem que fazer Da Katana Do Sasuke E também Eu posto vídeos variados De postando Vila Que é uma nova série Que tá saindo no canal Que tá bem interessante, ok? E sempre que eu posto Vídeos diferenciados aqui, ok? Fechou? Então se inscreve Que isso é muito Mas muito importante Então rapaziada É isso, mano Eu venho aqui E mostro o código Pra vocês Eu não vou rodar Tanto spin Porque como eu disse Já tô juntando spin Então se eu rodar Eu só vou estar Adiando mais ainda Então eu quero tentar Os mil spins O mais rápido possível Então Vou deixar por aqui Eu não vou rodar Tanto spin Na próxima roda Na próxima roda Um pouco mais Enfim, mano Deixa o like Usa o código E comenta aqui Qual que é que você pegou Aqui, fechou? Bom, é isso Um abraço Falou E até o próximo vídeo Tchau